Salve, salve, galera! Caralho, o cara parece um narrador de futebol. Futebol, eu... Pera aí, mano, deixa eu aumentar mais a luz. Boa. Seguinte, nesse vídeo, mano, eu vou estar, tipo, falando com vocês, olhando meio pra cá, assim, velho. Porque, do nada, esse monitor aqui decidiu queimar, mano. Com uma telona branca, aleatório. Inclusive, se você souber, mano, como me ajudar, comenta, velho. Tipo, ele tá com uma tela branca, só. Se eu coloco o cabo nele, ele fica com uma tela branca e não sai disso, velho. Foda, né? Minha vida é péssima, galera. Mas é meio chato, né? Porque eu vou ter que comprar outro monitor agora, porque eu não tô achando ninguém que consiga ajudar. Não tem nenhum fórum, mano. Não acontece com ninguém. Só comigo, mano. Né, Johnny? Eu não sou injustiçado? É verdade, sou. Eu nem tenho dinheiro pra comprar outro, né, agora. Enfim, vídeo de hoje, a gente vai jogar Baby Lyrius. Vocês lembram daquele The Baby in Yellow? The Yellow Baby? Alguma coisa assim, mano. Que é aquele, tipo, bebê do satanáio, assim. Que vai virando um demônio enquanto a gente vai cuidando dele e tal. E daí lançou o 2 agora, mano. Que é o Baby Lyrius. É uma homenagem a um youtuber. Esse H2O de Lyrius aí. A filha dele nasceu e eles fizeram um jogo pra homenagear. Que bela homenagem, né, mano? Que transforma a filha dele num satanás. Mas tudo bem, mano. Normal. Ninguém liga pra isso, né? Todo mundo aceita. E vambora. Vão ver. O que vai ser isso aqui? Capítulo 1. Atendo o telefone. Ok. Nossa, tipo, a menina já olha com uma cara de, tipo... Pai, enquanto você dormir eu vou te dar uma facada. Não tem um olhar disso, mano? Que vai dar uma facada enquanto eu estiver dormindo? Não é aquele olhar de bebê inocente, né? Que, tipo, ri pra qualquer coisinha. Não, mano. Olha. Tá me julgando, mano. Olhar de julgadora. Mas beleza. Normal, né, mano? Vambora. Atendo o telefone. Tem que ficar de olho nela. Ela vai voltar pra casa por volta das sete. Te amo, amor. Beleza. Minha esposa é ligando. Ok. Tá ouvindo, filha? Sua mãe... Nossa, por que eu arrotei no meio da minha fala? Desculpa. Sua mãe tá traindo o papai e vai voltar lá pra sete, tá bom? É, a gente vai ficar sozinho aqui. O que tem que fazer? Prepare a Baby Lyrius. Encontre a máscara. Calma. Calma, calma. Primeiro vamos olhar o apartamento, mano. Não mudou nada, né? Não lembro muito bem, mano. Mas eu acho que, tipo, tá tudo normal, igual sempre foi. Só que antes eu tinha um menino. E agora eu tenho ela. Meu filho já deve ter ido por além, né, mano? E daí eu resolvi fazer essa menininha aqui. Aqui é o banheiro. Legal, o reflexo do espelho é muito bom, que mostra a lua, né? Bom, ótimo, mano. Ah, agora mostrou. Beleza. Dá pra entender nada. Tá aqui. Máscara do coronavírus. Aqui. Nossa, é essa a máscara? Máscara do Jason, mano. Jason Kawaii com coraçãozinho. Que porra é essa? Olha. Johnny, o que foi? Johnny, o que foi? Ficou incomodado. O que foi, filho? Quer descer? Que bom, mas não vai, não. Beleza. Máscara do coronavírus do mal. Antes disso, dá pra jogar ela no chão aqui? Dá. Deixa eu explorar pra cá, mano. Olha, sala gamer! Não sei por que eu me impressionei. Quem é gamer? Quem é streamer? Eu, mano? Eu sou streamer? Ah, eu tô jogando o jogo 1. Aqui a gente vê o primeiro jogo, The Baby in Yellow e tal. Olha lá, como é que era. É a mesma coisa... Nossa, deixa eu ouvir. Parece que tem alguém falando, mas é só... Nossa, é um som tipo de... Rádio, tá ligado? Mas é que tá saindo no headset aqui. Beleza. Mano, eu juro que o meu monitor tá desse jeito. Caralho, o setup tá igual o dele, mano. Porque é uma tela só que funciona, da esquerda e da direita tá branco. Caralho, não tô zoando, mano. Olha aqui. Ó. É que não vai muito, né, o bagulho. Mas olha aqui. É exatamente como tá no setup. Isso quer dizer muitas coisas, galera. Quer dizer que depois disso eu posso ser possuído por esse jogo. Risada só pra dar um... Né? Já explorei a casa. Agora eu já tô mais familiarizado. Vambora. Quando eu pego faz um barulhinho... Que? Que que é isso? Ah, não, filha. De novo isso. Foi você que puxou, né? Com o seu espírito. Peraí, sabe que isso foi um bug ou é do jogo? Como que ele veio parar aqui, mano? Do lado da cesta de fruta, velho. Vai, filha. Eu não sei porque que isso é legal e porque que algum pai faria isso, mas toma. Geralmente a gente pega uma chupeta, uma mamadeira, né? Pra criança ficar quieta, mas não. Eu já vou lá e pego a máscara do Jason pra botar nela aqui, ó. Não consegue falar nada. A boca fica toda... E aí só porque coloca um coraçãozinho e acha que é fofo. Mas tudo bem. Agora, pega o quê? Pega a garrafa na geladeira. Open oven. Nada demais. Ok, tem um extintor. Pra quê? Bom, se tem um extintor, significa que minha casa vai pegar fogo, mano. Tem quase certeza, velho. Eu pego, mas não consigo usar? Scroll. Tá, não dá. Na hora que tiver que usar, ele vai deixar, mano. Ok, geladeira farta, né, mano? Cheio de coisa pra comer. Graças a Deus, eu tô numa condição de vida boa. Agora tem que dar a mamadeira pra Baby Littles. Mas como? Você tá com a máscara, filha? Crem Deus, padre. Cagou. Ela comeu, mano, a garrafa de plástico. Menina, você tem algum problema? Ai, meu Deus. Joguei ela no... Jesus amado, eu não tenho menor capacidade de cuidar de uma criança, mano. Olha ela, olha ela. Meu Deus, minha filha caiu, bateu a cravícula no chão, mano. Vai ficar com... Olha ela. Vamos testar a articulação da minha filha. Joga pro chão e pega. Ai, meu Deus. Era pra te pegar antes de cair no chão, filha. Joga pra cima e pega. Joga pra cima. Joga pra cima e pega. Ah, boa. Agora, pega a Baby Littles e troque. Troque a fralda. Beleza, filha. Então, vamos fazer aqui uma cesta de três, tá? Isso aqui é tudo entretenimento do papai. Papai gosta dessas brincadeiras, tá? Três, dois, um. Eita, deu merda. Pera aí. Veio aqui, driblou um, driblou dois e... Ei! Minha filha tá chata, ela não tá me ajudando, mano. Eu vou te doar, hein? Vou te doar. Você não ajuda o papai a ser feliz aqui, mano. Nas minhas brincadeiras. Get new nappy. Pega aqui o novo. O quê? Será que ela ficou puta comigo, mano? Por estar jogando ela no chão e batendo a cabeça dela na parede, será? Sai daí do teto! Você tá no teto de novo, menina! Ai, vem cá com o papai. Eita! Nem vi que você tava aí. Falei pra você que não pode ficar no teto, tá? Não pode. Só o papai que pode te jogar assim, hein? Mas você sozinha não é pra ficar grudada lá. Antigiênico. Tem um monte de bicho que passa lá em cima. Para, filha. Enfim, vamos lá. Vamos trocar ela. Ok. Engraçado que eu nem tirei a roupa. Enfim. Agora, leve ela pra cama. Vamos lá. Vamos dormir, então. Vamos levar ela pra cama. Ah, tá. Não é essa a cama? Que cama que ela quer? Ué, filha. Sua cama é essa? Ou você vai dormir na cama do papai hoje? Então vai. Vamos pra cama do papai. Aqui. É isso? Ué, não é também, mano? Take baby leaders to bed. É aqui, ó. Aí, pronto. Agora, coloque o ursinho na cama também. Boa. Esse é o Adalberto, tá, filha? Cuida dele com carinho, tá? Ele vai ser seu melhor amigo. Pronto. Agora, apague a luz e toma. Bom, na hora que eu fechar a porta, vocês já sabem o que vai acontecer, né, mano? A gente vai assustar, vai ser um jump scare. Eu já vou estar preparado. 3, 2, 1. Play games no computador. Então tá. Eu vou fechar aqui, ó. Esse é o barulho de trancar. Agora, deixa eu jogar, mano, o meu LOL, vai. Deixa eu dar uma streamada aqui um pouco. Beleza. Noite 1, tranquila. Filha, na hora que o pai abriu a stream, filha. Cadê? Tá no teto? Não tá. Tá aqui, no escritório? Não, também. Cadê minha filha, baby leaders? Ah, é você aqui, filha. Tá assistindo um programa laranja. Muito, muito bom esse programa, mano. É da Globoplay? Ah, tá. Então vai, vamos tentar nanar de novo. Eu sei que é um pouco asfixiante, né, essa máscara aí pra dormir e tal. Mas, filha, a gente tem que se proteger do Covid, tá? Não adianta. Tem que ser... O pouco cuidado é muito. Aliás, muito cuidado é pouco, filha. O pai tá confuso. Deixa eu ir nessa. Qualquer coisa, grita, tá, filha? Tente jogar no computador de novo. Vambora. E aí, chat? Foi mal aí a demora, mano? Tipo, minha filha. Complicado. Ai, minha filha. Pressione qualquer botão pra começar. Demorou. Vambora. Começar o quê? Deu tudo certo. Minha filha aparentemente não chorou. Deixa eu ver se ela tá aqui. Baby leaders? Eita, independente ela, hein? Ela já acorda às seis da manhã, já vai pra academia, já vai, mano, se alimentar, comer alface, verdura. De novo? Nossa, esse guaxinim. Fica aqui dentro. Só sai quando eu pedir, tá? Pronto. Agora tá pedindo pra alimentar a baby leaders. Pegando a... Ah, mas e aí? É bom esse programa, né, filha? É viciante. Eu também gosto. Pega aqui. Não foi um susto isso, tá? Eu jamais assustaria com um joguinho desse de bebê, mano. Tá louco. Me trancou! Bebê... Você sabe que o forno tava até desligado, né? Eu não ia te colocar aí pra te causar algum dano, pelo amor de Deus. Vamos só ligar a luz, vamos começar assim. E toma! Aqui, ó, leitinho gostoso, ó. Hum... Vou deixar aqui. Qualquer coisa, você pega, tá? Tô por aqui. Se quiser, eu pego. Puta que pariu. O que esse guaxinim tá fazendo, filha? Você viu? Você viu o que ele fez? Ele me trancou, filha. Esses brinquedos seus aí, ó, que você compra, que fica andando sozinho, fica falando. Não presta, tá? Não presta. Coloca ela aqui. Vamos pegar isso. Olha! Aí, filha! Filha! Aí, filha! Esses brinquedos seus, filha! Ai, que droga! Não sei por que o pai foi comprar isso. Pega agora isso aqui, mano. Onde que tá? Tá aqui. Ok, na hora que eu pegar... Só não fecha a porta. E deixa ligado. Eita, porra, não dá pra ligar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Qual a necessidade de colocar um... É um pássaro, mano. Que, né? Ele não tava nem no jogo. Foi a edição, mano. Foi ele... Um pássaro 2D, velho. Pelo amor de Cristo. Vai! Pronto, Baby Lirius. Pronto. Agora tá cheirosinha. Quem é que é... É falta de sono, mano. É falta de sono. Eu não tô dormindo. Eu só tô vivendo pra ela. Eu tô tentando streamar. Não consigo. Isso aí, velho. Eu preciso dormir mais, velho. Tô vendo coisa. Fecha a porta. E vamos jogar. Ah, é assistir TV, mano? Não sei. Tá passando aquele programa verde. Laranja. Ah, eu não sei se eu gosto desse programa laranja, mano. Mas vamos tentar. Olá, Gostinim. Tudo bem? Tô me sentindo no... No... Como que chama aquele jogo de fazenda lá, mano? Ah, sei lá. Quando eu lembrar, eu falo. Enfim, filha. Tô indo. Papai cochilou aqui no sofá, mas já tá indo, tá? Ah, Baby Lirius precisa do ursinho. Oi, amor. Tô eu aqui junto com o Satanás. Do nada. Ela falou que tá quase chegando, que tá no trânsito. E ela perguntou, isso é o... É o alarme? Que que cês tão fazendo aqui? Apaga, 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 apaga. Ah, ele queimou. Meu Deus do céu, Ted. Que que foi, velho? Pera aí. Só de raiva vai todo mundo aqui pra dentro. Você. Você. Vai. Pronto. Só de raiva. Passou a áfara. Ah, pera. Ah, mas que porra é essa, velho? Que raiva. Você tem nosso bebê. Nossa, mano. Até arrepiei um pouco aqui, velho. Encontrei a arma. Arma, arma, arma. Eu sei onde que tá a arma. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boa. Mate os Batkuns. Morra. 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 Falta cinco. Morra. Cadê você, filha? Filha, filha? Você tá rindo, filha. Ô, mano. Eu tô arrepiado, mano. Eu tô arrepiado. Dá pra ver aqui, mano? O braço? Puta, não dá pra ver, mano. Merda. Morre, 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 morre. Falta um. Pronto. Para o ritual. Como? Tá tudo quebrado. Meu Deus. Para. Para. Para de fazer isso com a minha filha, mano. Ela não sabe voar, velho. Ela só sabe ficar grudada num teto. Para. Ela vai cair daí. Ai. Brinque. Jogue alguma coisa com a Baby Lirios. Como? Tá cheio de vela aqui. Não dá nem pra brincar com nada. Ó, o Johnny até acordou, ó. Desculpa, Johnny. Eu sei que você tava dormindo. Mas, ó, não tem como. Minha filha tava voando aqui no meio da sala. Como que eu brinco com ela? Ah, aqui, ó. Acho que é assim. Ah, boa. Pronto, filha. Vamos brincar. Tô jogando o jogo do seu irmão, que infelizmente faleceu, tá? Ai, minha esposa. Querida. Não sei que bagunça é essa. É isso? Não pode ser. Caralho, é isso, mano. Tá, provavelmente vai ter uma parte 2. E tal. E eu vou voltar aqui pra jogar. É isso. É isso, né? É isso. Ok, família. Esse foi Baby Lirios pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Like e... Tchau. 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 Obrigado.